É isso aí rapaziada da internet que me acompanha em Emerson Brasa novamente na área aí, que é um banjo da RMV, beleza? Tá vendo aí rapaziada? Tá novinho, tá zerado, tem lá no meu site lá, quem quiser comprar o banjo, só entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Aí ó, o banjo legal, os detalhes do banjo aí, tem nas cores preta e nas cores brancas, entendeu? Isso aqui é na cor preta, tem um fundo preto aqui também, beleza? Vamos ver o som dele agora, né? É isso aí rapaziada, valeu mesmo!